Tô cansado, cansado de buscar Vini Jr. Tots e o homem não aparecer aqui, mas hoje o meu cansaço foi embora, porque ele vai vir, a gente vai tentar de novo Vini Jr. ou então Mbappé, porque o Haaland já conseguiu, vai lembrar que o Haaland já conseguiu, mas Vini Jr., Mbappé e outros, vamos ver se a gente consegue. Ó, tem o Lewandowski, aqui Salah, Hansen, joga muito mano, joga muito, Barça foi campeão da Champions League feminina. Cara, quem que eu escolho aqui né, eu não queria usar essas posições da frente, vamos botar o som no time, pra deixar livre aqui, pra ver o que que a gente consegue. Por enquanto, nada demais, a não ser o seu like e também a sua inscrição no canal, então faça isso agora, pra dar aquela força pra gente. Temos o Barca, 93 gente, mas eu vou pegar o Chardon, 94 hein, vamos com o homenzinho aqui, tem uma costa Tots, mas aí ele fica de fora. E no meio do campo direito, uh, temos um Tots aqui interessante, nem é tão interessante, mas ele é rápido né, ele é bem rápido inclusive, 92, tem um ritmo muito forte, deixa o homem brilhar lá na direita. Primeiro Tots apareceu, nada do que a gente quer, a gente quer coisa melhor. Opa, temos Tots aqui do campeonato norte-americano, feminino, coffee, venha pra cá 93. Tem uma defesa e um físico ali, bem da hora. Na outra volância, Xabi Alonso, o cara que entende do futebol né, como jogador e como treinador. Tem também aqui a Zelen, também uma Tots, e essa cartinha do Cross é um espetáculo, é um baita de um espetáculo, mas aqui eu vou com o Xabi Alonso. Dois Tots bons, quer dizer, dois icons bons, três icons bons, vai, desse evento aí maravilhoso, ó, 92, 93, 94, escadinha, escadinha da alegria. E olha, Joni Tantá e o Lúcio, mas vou pegar o Joni Tantá aqui, Tots 94. Será que a gente vai conseguir, mano? Vini Júnior, mano, o Vini Júnior ia ser lindo nesse time. Carvajal, vem pra cá. Olha, tá ficando um time meio Icon, meio Tots, vocês estão vendo, Nuno Mendes, ou a Karchoei, Karchaoi. Karchaoi 95 né, cara. Mas o Nuno, eu vou botar no Mendes. Nada contra ela, a cartinha dela é um espetáculo, mas é que eu quero botar agora Tots e Icon. Vai ser meu objetivo. No gol a gente vai de Ederson. Ó, se a gente conseguir mais um Iconzinho aqui, mais um Tots, pronto. Metade, metade, a gente ia feliz. Goleiro reserva. Vai ser esse Diogo Costa. Então, a zaga tá pronta. O que aparecer é bônus. Lateral esquerdo. Tá, muito bem, vai ser reserva do nosso Nuno Mendes. E agora, ouh, o que que é isso? Calma lá, calma lá. Faz meio campo esquerdo dessa jogadora. E deixa eu ver a Charles. Ela também, ela faz a ponta esquerda. Então, assim, olhando pra nossa tática, essa jogadora do Bairro de Munique é mais interessante. A gente bota ela no lugar do som, o som vai-se embora. Ó, Coman. Caramba, que time, mano. Tá saindo um time absurdo. Pera aí, pera aí. Agora ela foi pro banco, tá? Ela foi pro banco. Posso até fazer isso aqui, ó. O Nuno Mendes acabou no banco. O que que sobrou pro Nuno Mendes? Mano, Mané 90. Ih, tá aparecendo muita gente braba. Mas muita gente braba que eu não sei nem o que fazer. Calma aí, deixa eu ver. A joga de meio campo central, dedicação alta na defesa e no ataque. Outra cartinha sensacional, hein. Traz pra cá. Tem o Mané, mano. Mas aí, a gente já tá bem ali na meio esquerda, mas o Mané faz o ataque. Tá, eu preciso de atacante. Olha lá. Tem essa, né? Eu preciso de atacante. Acho que eu vou garantir o atacante. Eu vou garantir o atacante. Apesar que eu queria só Tots e Icon, tive que fazer essa só pra gente garantir o ataque. Se bem que veio o atacante agora, né? Tudo bem, né? Tudo bem, acho que eu deveria ter pegado a Tots. Me arrependi. Já me arrependi, mas vambora. Cadê? Uh! Uh! Rapaz... Mano, é o time meio a meio. Claro que tem mais Tots do que Icon, né? Mas vamos falar assim, meio a meio, né? Cara, tá lindo isso aqui. Meio a meio, o draft meio a meio tá brabo. Cafu, ó. Dá pra deixar mais Icons agora. Mas esse Cafu aqui não é o ideal. Vou pegar o Cruyff. É, o Vini Jr. eu acho que a gente não vai conseguir. Tá difícil, mano. Se alguém já conseguiu no draft, comenta aí, tá? Exclusivamente no draft online. Comenta aí se você já conseguiu. Que isso? O Messi 97 e o Dybala 96. Meu Deus do céu. O Messi faz meio campo fensil. Vai ser ele? Caramba, vai sobrar pra esse maluquinho aqui, tá? Vai sobrar... Deixa eu ver se ele faz meio campo direito. Calma lá. Não. Vai sobrar pra ele. Eu vou deixar ele por enquanto, por conta do entrosamento. Ronaldo Fenômeno, mano. Olha. Fechamos com aqui esse jogador. Não veio o Vini Jr. e o Mbappé, mas veio o Messi 97. Já consegui ele, né? O Cristiano Ronaldo não conseguia ainda. Então eu também quero conseguir, mas não dá pra rejeitar um time desse. Sinceramente, não dá. Eu pensei que ia fechar 94. Como é que não fechou 94 nisso aqui, mano? Na moral, se eu botar o Messi, será que fecha 94? Caramba, como é que não fechou 94, velho? Que doideira, hein? Vou com o Messi titular mesmo. Tá mesmo perdendo um pouquinho de entrosamento. Mano, time absurdo. Vou pegar esse treinador alemão. Eles vão dar um pontinho de entrosamento ali. Vai ajudar bastante. E aí tá, cara. Que draft. Que draft. Vamos pro jogo. Balotelli, Pelé, Pilo. Um monte de gente boa. Vamos lá, hein? O time tá bom, mano. O time tá bom. Boa jogada. Messi. Tentei chutar ali a perna do Maldini, né? Ó o Messi. Uh, a bola pro Carvajal. Carvajal conseguiu botar na frente. Uh, quase. Mais escanteio. Mais gol. Nossa. Subiu. Cabeceou firme 1x0. Rapaz, que... Cabeçada do Jonathan Tarr. Vai pro fundo do gol. Foi muito forte. O goleiro até encostou, mas não teve jeito. Hum, o cara botou o Cristiano Ronaldo. Será que é o totes dele, mano? Já avança pro campo inimigo. Ai, que falha de todo mundo. A Ederson salvou. Com ela, Puskas. Ai. Puskas brigou. Summerville. Fala dele, pô. Summerville. Da segunda divisão que o inglês age. Caramba, mano. A velhinha linda, hein? Ixi, deram espaço pro Puskas. Ai. O goleiro vem assim e pede. 3x0. 3x0 com 19 minutos, ele vai impedir a conta. Foi de arrasto. Foi de arrasto. Se mandou. Se mandou embora. Olha, o cara tá com o Messi 97, só que é o Messi Totti. Timasso também. Estádiozinho da hora, mano. Foi jogado do Côman. Dominou. Olha o Puskas. Ai, defesaça, mano. O Jão Tantar é brabo aqui, hein? Ai. Olha o Messi de fora da área. Cobre, ó. E agora, hein? É o Messi. Já chegaram bem no Messi. Foi jogada. Puskas. Golaço. Pé em pé. Puskas pro gol. Torcida feliz. Golaço. É o Puskas. Puskas. Olha o Puskas. Nossa. Que golaço. Tá jogando demais o Puskas, velho. Mas demais. Demais. Messi. Olha o Messi. Que isso. Que humilhação foi esse gol do Messi. Deixou a zagueira no chão. Messi recebe. Olha o Messi. Ah, tentei brincar. Desarpa. Boa interceptação. Olha o ataque. Aqui, ó. Boa jogada. Mais um, mais um, mais um pro Cabaldinho. Agora a chave é longe. 4 a 0. Cara, o time tá muito encaixadinho, velho. Que isso. Riquelme com ela. Riquelmezinho. Tentando chegar ali. Quase. Quase que ele faz o dele. O famoso show. Caio Ribeiro. Posse de bola. Olha que bolão. Placar a favor. Quero ver. Cabe mais. Ah, ela não caiu a rau. A bola. Intercepta o passe. Passei errado. Já veio o Chabalos morder aqui, ó. Aí foi falta, hein. O juiz não deu, mas foi falta. Puskas. Puskas, que isso. Que isso. Cara. O Puskas simplesmente jogou demais. Demais. Aí pediu a conta. Não teve jeito. 5 a 0. Tá uma goleada absurda. Ele só deu duas finalizações no jogo. A gente deu 10. E olha o Puskas aqui, ó. Head trick. Nota 10. Melhor da partida. Monstro. Messi 97. Outro que é muito bom. Cara, o nosso time ficou muito da hora. Ficou meio a meio, né. Icon e Tots. Tipo assim, vários Icons brabos, né. Não aqueles Icons mais ou menos. E os Tots também. Vários Tots brabos. Então assim, o time ficou muito da hora, rapaziada. Não veio o Vini Jorjic. Eu queria muito. Não veio o Mbappé. Mas o Messi sempre é bem-vindo. É isso. Tamo junto e até mais.